E aí, do taca-taca de pipa Chipo, pipo, doba-doba-dof, pipo E aí, do taca-doba, pipo, doba-doba-doba-dof, pipa E aí, do trixta Na marabala, chucar, chá Marabala, jungala La chucar, a temare, sa Vile, che, rai, 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 rai La chucar, a temare, sa Vile, che, rai, 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 rai Oile, le, 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 le Alomadalomai Alomadalomadalomadananai Sapa, jeshe, len, gen, tzar Tai, pizze, len, nishel, etzar Mine, tu, ke, le, bu, tlo, ve Kanatji, san, manu, schlenghe Mine, tu, ke, le, bu, tlo, ve Kanatji, san, manu, schlenghe Oile, le, 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 le Alomadalomai Alomadalomadalomadananai Tsum, tsumada, pipo Sei, du, sa, cadega de pipo Tsum, tsumada, pipo Ye, du, tri, sta Na Marabala, xukara, sha Marabala, jungala La, xukara, temare, sa Vile, che, rai, 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 rai La, xukara, temare, sa Vile, che, rai, 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 rai Alô, madalô, mai Alô, madalô, 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 na-na-na-na-na-ai Ai sapage xe lêngê-ça Daim vizele ni xe lê-ça De minek tuke de lebo t'lobe Kanachi san manoush lêngê Minek tuke de lebo t'lobe Kanachi san manoush lêngê Oi lê 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 Alô, madalô, mai Alô, madalô, 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 na-na-na-na-ai Oi lê 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 Alô, madalô, mai Alô, madalô, 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 na-na-na-ai